O DVD Proibido Acorda aí, ô babão A gente quer adiante alugar tanto DVD se você nunca vê nenhum até o fim Ah, então você tá cochilando, né? Sei, tava até babando, velho Vocês ficam aí vendo essa porcaria de filme de terror, depois ninguém dorme, né? Não, a gente não é mais criança, tá? Ai, tanto filme lindo pra ver, fica vendo essas porcarias aí Por falar nisso, gente, vem e podia pegar uns filmes pra assistir hoje à noite, né? Esses aí vi todos Com certeza, vamos lá A gente podia até chamar a galera pra vir dormir aqui em casa, o que você acha? Ah, mas eu tenho mais grana, não Eu vou pagar a mão de vaca Vamos lá encontrar com o Bruno, vai Isso aqui é legal, ó Pega bastante, vai Ah, isso aqui não é bom Esse aqui deve ser legal Deixa eu ver Oh, acho que já tá bom, né? Caramba, vai levar a loja inteira, vai ficar uma fortuna Eu acho que é muito, mas tudo bem Ah, tá bom, vamos lá Acho que a gente vai levar esses aqui O que é isso aqui, Sr. Jorge? Esse não está pra lugar Por que? É filme de adulto? Não, mas não pode sair daqui É um DVD proibido Ah, então tá Quando o velho se distrai Alexandre aproveita para pegar o DVD proibido Essa atitude vai trazer consequências imprevisíveis Na volta pra casa Eles querem ver o vídeo Mas os pais de Alexandre estão em casa Vamos assistir logo esse DVD? É, espero que valha a pena, né? Depois do mifo a gente pagou no alocador Pode andar, espera as mães para sair Alô? Boa tarde Locadora? Ah Não, não que eu saiba Mas só um minuto, deixa eu perguntar pra eles Meninos, é da locadora Estão perguntando se vocês pegaram um DVD Um filme que não era pra pegar Não, não Você pegou ou não? Não, não parece não Não? Oi Não pegaram Tudo bem Boa tarde Vocês não pegaram meu DVD não, né Alexandre? Claro que não, pai, não viaja Eu tô falando porque já ouvi falar umas histórias por aí De um DVD proibido que tá rolando, hein? Não, nada a ver A gente só pegou filme de terror que a gente gosta Acho bom, hein? A noite, depois que os pais de Alexandre vão dormir Eles assistem ao DVD proibido Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai lá Vai kunnen filmar Vai 때 Vai��라 Vai Ame 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 Will Esse filme vai morrer Quem assistiu esse filme vai morrer Vai Vai morrer Vai direção É o próximo É o próximo Mas é só isso. Eu não acredito que a gente aprontou tudo aquilo no locador e é pra ver isso. Que filme chato. Eu acho que é por isso que esse DVD é proibido. É uma droga. Eu não, eu vou dormir. Ah, eu tomei. Ah, tomei. Meus pais deixaram dormir aqui, mas eu posso deitar muito tarde. Ah, eu também tô com sono, acho que eu vou dormir. Ah, então vamos todo mundo, vai. Amanhã a gente vê outro filme, assim não deu certo. Todos se preparam para dormir, sem desconfiar que ao tocar o DVD proibido, eles invocaram um ser muito perigoso. Ai, gente, tô muito de sede. Ah, tomei, mas agora eu te troquei de roupa. Será que você não pega água pra gente, Ana? Eu? Ai, Ana, você ainda nem troca de roupa, eu não custo nada, tomei, vai. Ai, tá bom, gente, como eu vou ser tão chata. Ana anda sozinha pela casa, sem saber o que a espera. De dentro da TV, uma criatura maligna à espreita. Acorda, acorda. Vocês ouviram? O quê? O barulho. Essa casa faz barulho mesmo, vamos dormir, vai. Não, melhor a gente lá ver, vai que tá algum ladrão na casa. A luz de boa, eu não tô afim de ver nada, não. Mil, eu tô ouvindo alguém chamar. Quer saber? Vou sozinho. Ah, então vai, o corajoso, mas apaga a luz, por favor. Ah, que pulsosa. Ao chegar na sala, Luiz tem uma visão assustadora. O que é o que é por aí? Eu tô preso, eu me tirei daqui, Luiz, por favor. Mas como? Eu devo entender o bebido, ele é real. Ana! 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 O que é isso, cara? Matheus? Matheus, acorda. Acorda aí, cara. O que é, Luiz? Você não acha que o Luiz tá demandando muito, não? Também tô ouvindo barulho agora. Ah, vai ver, ele resolveu ver algum filme sozinho. Será que não é aquele lá que o cara tá andando pelo corredor de escuro? Aí, de repente, ele é pego do teu monstro! Para, Luiz. Você tem coragem de dar comigo? Ah, Luiz, fala sério. Vamos lá comigo, vai. Ah, não. Vai, levanta daí. Tá, tá, vamos. Vai, vem lá. Alexandre e Matheus veem Ana e Luiz dentro da televisão. Eles sabem que precisam fazer alguma coisa, mas ainda não sabem o quê. DVD, ele libera o monstro. Que monstro? Socorro. Sai daí. Ô, gente, que barulho é esse? Não dá pra gente ver isso aí mais baixo, não? Ninguém tá entendendo nada. Isso. Como faz pra eu tirar vocês daí? Pera aí. Esses dois, não são o Luiz e a Ana? O que vocês estão fazendo aí na minha TV? Ah, não, a gente não sabe direito ainda. Mas explica direito essa história de monstro. É o DVD. Tem uma maldição. Do lado de fora da casa, Adalto nota que sua mulher não conseguiu escapar. A Tia Maria Luiz. Não sei, ela tava logo atrás da gente. Mãe, meu Deus. Ai, meu Deus, será que aquela coisa pegou ela? Calma, mãe. Calma, 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 Alexandre. Pai, aquela coisa pegou minha mãe, eu preciso ir lá. Se ele pegou, ela já tá dentro da TV. A gente vai ter que bolar um plano agora pra tirar de lá. Adalto resolve dividir a turma em equipes para entrar por lados diferentes da casa. Alexandre vai com Juliana, Matheus com Milene e Adalto sozinho. A iniciativa deles vai trazer consequências ainda piores. Ao ver que o caminho está livre, Juliana e Alexandre tentam tirar o DVD proibido do aparelho. Não adianta, não sai. Tenta tirar isso. Vai logo. Não sai. Vamos embora, Leila. Foi assim antes de mostrar o aparelho da outra vez. Vai, vai embora. Melhor. O que tá acontecendo? Socorro! Me tira daqui, socorro! O que é isso? O que é isso? Adalto e as crianças tiveram que passar a noite fora de casa. Só na manhã seguinte, eles puderam pedir ajuda ao dono do DVD proibido. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Peça desculpa, Alexandre. Tô esperando. Desculpa, seu Jorge. O nome do que você fez é roubo, menino. As pessoas são presas por isso, sabia? Sim, mas eu ia devolver. Eu só fiquei curioso. Devolver não é desculpa nenhuma. E a pior pena ele já pagou, seu Jorge. A coisa que mora naquele maldito DVD já pegou a mãe dele e os amigos. Tô arrependido, seu Jorge. Eu prometo que eu nunca mais vou pegar nada de ninguém. Eu juro. Só você pode ajudar a gente, seu Jorge. Eu avisei sobre o DVD que não devia sair daqui. Seu Jorge, tem algo que o senhor possa fazer pra reverter essa situação? É nossa última esperança. Mais tarde. Agora eu não posso. Como não pode? Minha mãe tá presa com um monstro e o senhor disse que agora não pode. Ah, você pode estar de brincadeira, não é você? Fica quieto, no chão. Seu Jorge, o que a gente pode fazer? À noite. Depois que eu sair da loja, eu vou até lá com o meu equipamento. Até lá, ninguém deve entrar na casa. Não deve entrar na casa de jeito nenhum. Mas o monstro vai te ver. Eu vou entrar. Me deixa. Pai, não entra. Você vai morrer. Eu sei o que eu faço. Pai, não entra. Ô, pai. Eu vou. Você prometeu pro seu Jorge que não ia entrar na casa até à noite. Eu não vou ficar aqui parado com o braço cruzado, sabendo que tua mãe tá mexendo naquele moço, Alexandre. A gente prometeu que ninguém entra na casa. Vocês fiquem aqui. Não entra na casa de jeito nenhum. Não entra. O pai, o pai, espera. Eu vou. Demoma minha família, desgraçado. Pai, não adianta. Esse DVD só liga quando quer. E se quebrar ele pode ser pior. Tem um ano na festa pra sempre. Eu não mandei você esperar lá fora. Eu não mandei. Pai, vem comigo. Seu Jorge já tá chegando. Vou esperar ele lá fora. Vem. Talvez seja melhor não. Alexandre reencontra sua mãe e os amigos que foram feitos prisioneiros Mas a gente também não consegue sair A gente sabe quando ele ataca porque a imagem lá de fora aparece aqui na televisão Pouco antes de ele ir pro lado de lá, aparece aquela imagem de um menino sendo arrastado Eu acho que ele quer deixar a gente doido A gente tem que dar um jeito de sair daqui antes que seja tarde O seu Jorge, da locadora, ele sabe como Ele vai tentar pegar o monstro hoje à noite Ai, então ainda tenho muita esperança, gente Um terceiro Dentro do DVD proibido, onde eles estão presos A televisão liga sozinha É o sinal de que no mundo real O monstro se prepara para atacar Quando cai a noite Seu Jorge se prepara para tentar por um fim naquela situação Se algo der errado A situação vai ficar ainda mais complicada O DVD daqui eu consegui tirar Tem um truque O DVD sai desligando o equipamento da tomada Depois é só colocar o DVD do outro lado que ele vai Estão prontos? Não é melhor a gente esperar lá fora? Não, é melhor vocês ficarem Para se der alguma coisa errada Se der, seu Jorge, o que a gente faz? Pega essa lanterna Direciona a luz para lá Na hora eu falo Agora pega aquele espelho Se esconda atrás dele No mundo real O velho Jorge está pronto Para capturar a criatura do DVD proibido Gravando Ele está chegando Faz agora, seu Jorge É que eu quero te acampar a viada para ele Ele vai fazer de tudo para não ser gravado Mas eu estou com medo Assim que a criatura do DVD proibido é capturada Todos os que estavam presos em outra dimensão Estão transportados de volta ao mundo real Depois de muitos momentos de terror Eles finalmente podem se abraçar Mas cadê o seu Jorge? O seu Jorge não conseguiu escapar Ele deve estar preso junto com o monstro dentro do nosso DVD Mas só se a gente assistiu esse DVD para ver o que foi gravado Não, não, não Finalmente, tudo termina ao bem Mas se algum dia você resolver assistir um filme com os amigos Cuidado para nunca colocar O DVD proibido Não, 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 não